Dormi cedo? Não, não dormi cedo, mas eu tento. Quando dá, quando eu tenho tempo pra isso, eu tento fazer esse estômago. Caralho, quando eu tenho tempo pra dormir, eu durmo. Mas eu digo assim, de terminar o trabalho cedo, porque é difícil também. Tem alguém que trabalha com internet, que tá na internet e consegue dormir cedo? Nossa, difícil. Eu acho que não, primeiro porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí eu tenho, por exemplo, eu tenho um monte de coisa pra fazer daqui até semana que vem. Assim, eu fico pensando, se eu adiantar a maioria das coisas hoje... Vou ter menos coisas. Vou ter menos coisas na semana que vem. Só que na semana que vem vão surgir novas coisas. E a gente fica nesse ciclo que não termina nunca. E olha que eu acordo cedo, relativamente, mas eu acordo cedo. Que horas? Olha, desde que eu me mudei, eu tava acordando real, tipo, sete, oito horas da manhã. Isso aí pra mim é madrugada. Isso é muito cedo. Mas assim, na vida, eu acordo umas dez. Então meu horário normal é assim, tipo, dez, estourando dez e meia. Tá de manhã pra mim muito cedo. E é um horário muito bom ainda, dez e meia. É, o Felipe acorda duas da tarde, né, se deixar. Não, não sempre, porque ele tem que trabalhar. Mas se deixar, quando é, tipo, dia, assim, tipo, um domingão, dia que ele não tem que trabalhar, se deixar, ele acorda duas, três. Ah, coisa boa. Você esquece. Mas isso também é bom, hein, filho. Acordar duas horas, três horas, aquele que você dorme, você acorda três horas, você fala, credo? Mas já teve vez que eu tava, principalmente no começo, tava nesse ritmo aí, aí, mano, eu acordava quatro da tarde. Aí você acorda, na hora que você vai assimilar, tá de noite. Aí você fala assim, caramba, tô no maior pique, tá indo todo mundo deitar. Não, é horrível. Aí dá tristeza. Dá uma bad, é horrível. Tristeza. Não é da hora. Eu tento acordar cedo, porque eu sei que o meu dia rende muito mais se eu tento acordar cedo, se eu faço as minhas coisas pela manhã, se eu começo a fazer antes do almoço. Porque acordar e já, tipo, já tá no horário do almoço, já me dá uma bad, sabe? Mas você tem uma rotina muito conturbada, assim, tipo, de estar um milhão sempre? Tenho. A de acordar, se eu acordo depois do meio dia, eu já acordo muito puta, porque vai ter muita mensagem no meu celular. Vai ter, tipo, muita coisa, muita gente me chamando, não sei o que, lá, e meu empresário, se você estiver assistindo, desculpa, mas é verdade. Mas, tipo assim... O empresário sabe o que é chato. Ele sabe. Então, assim, vai ter muita... Não, mentira, ele é muito legal. Mas é chato. Apesar de, às vezes, ele me mandar mensagem que eu não quero ler. Mas, então, e, tipo, e, assim, você já vai ter um monte de coisa, assim, e as pessoas te procurando, você acorda num turbilhão de gente, calma, eu nem lavei o rosto, me deixa. Então, eu fico estressada quando acordo tarde. É verdade. Então, eu prefiro não acordar tarde, porque senão eu acordo puta. Já acorda, já, nossa, é muito ruim. Nossa, acorde no bad. Muito ruim quando você acorda uma hora da tarde, você pega o celular e você só faz assim. Nossa. Não, e ultimamente, eu já tô... Eu não sei o que aconteceu. Acho que desde que a gente se mudou, eu e o Felipe, a gente se mudou faz dois meses. Desde que a gente se mudou, como tá, assim, reforma ainda, tem gente na casa trabalhando todos os dias. Nossa, aí, tipo, aquele barulho, tac, tac, tac. É, e não só o barulho. Se eu não acordo pra ver o que tá acontecendo, eu vou ver as pessoas já fizeram coisa errada, não... Sabe? Tipo, eu preciso acompanhar as coisas. Então, eu tô tendo que acordar sempre muito cedo. E aí... E o Felipe, ele geralmente acorda mais tarde mesmo. E ele fica, às vezes, mais tarde, às vezes fica acordado até mais de madrugada. E às vezes eu já tô muito cansado, já vou dormir cedo, né? E aí, quando ele vai dormir, toda santa vez, se você estiver assistindo... Desculpa, bebê, é verdade. Toda vez ele me acorda. E como eu tenho dormido pouco, eu tô acordado muito estressada. Mas ele acorda sem querer, né? Porque é estabanado. Ele acorda sem querer, mas tipo assim, ele chega, tropeça, derruba as coisas, bate a porta... Acende a luz, esquece. Vai tomar banho, liga uma música no banheiro. Mano, eu sou assim. A Rafaela tá dormindo, é eu entrar pra dormir, ela acorda. E ela só faz assim, ó... Aí eu já tipo... É, mano, tem que se ligar, mano. Não, e eu quando eu acordo de manhã, que ele tá dormindo, eu vou assim, com cuidadinho. Passinho de... Passinho. Fecha a porta devagarinho. Então, você é da hora, porque a maioria dos meus amigos que são casados e eu que já fui também... Nossa, a mulher quando acordava, já... Abria a cortina. Nossa, minha mãe era assim, Rafa. Já viu o Júlio falando disso da Tatá também, morri de rir um corte dele. Geralmente a mulher, quando ela acorda, ela quer que o marido acorde também. Acorda, bora, acorda. Não, a Rafa é da hora. A Rafaela acorda, mesmo que ela fique assistindo só TV. Tipo, mano, ela acordou pra não fazer nada, por exemplo, tá de boa. Ela acorda, vai pra sala, fica assistindo TV numa moralzinha e eu dormindo. Aí eu acordo, eu vejo ela no sofá e falo, tá fazendo nada? Eu falo, não. Eu falo, caralho, foi mó da hora, não deixa eu dormir e pá. Eu só acordo, Felipe, quando vai batendo, tipo, quase uma da tarde. Aí eu já falo, já tá na hora de acordar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Tchau, 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 tchau.